E aí, pessoal, finalmente eu vim falar desse filme que eu tava muito em falta com vocês, que é o pianista do grandioso, que eu adoro, né, Roman Polanski. Enfim, é um filme, assim, muito, muito tenso, principalmente, assim, no final. O coitado do Adrian Bore, ele não aguenta mais, tu vê, assim, o aspecto dele tá completamente derrotado já, né, e aqui ele faz o pianista Spilman, e é uma história real, tem documentários no YouTube, eu ainda não assisti, mas eu quero assistir. Então, assim, mostra toda aquela trajetória e as pessoas que, assim, deram abrigo pra ele, então a gente pensa, imagina, sabe, e essa pessoa sobreviveu e viveu bastante tempo, imagina se ninguém tivesse ajudado, e é o que aconteceu com vários judeus, né, E esse filme, assim, ele é muito bonito, ele mostra bem a essência do ser humano ali, e as atrocidades da guerra, né, e, assim, quando vão pro gueto também, os fatos históricos estão muito bem colocados, e esse filme tem completo dublado no YouTube com uma boa qualidade, então não é desculpa pra não ser assistido, e é isso, gente, assim, olha, é um filme bem chocante, é bem, assim, emocionante de ver.